Senhoras e senhores, nesse momento, fará uso da palavra o senhor embaixador Ernesto Araújo, ministro de Estado das Relações Exteriores. Muito bom dia. Temos hoje a alegria e a honra de receber a visita do ministro do exterior da República Federal da Alemanha, Heiko Maas. Acabamos de ter uma excelente conversa sobre as relações bilaterais e sobre a nossa visão de mundo e visão, inclusive, aqui da região. Nós falamos da parceria estratégica Brasil-Alemanha, que foi lançada há alguns anos e há alguns anos não tem tido reuniões. Nós conversamos sobre a necessidade de voltar a realizar e implementar essa parceria estratégica. Para o Brasil, a parceria com a Alemanha é hoje mais fundamental do que nunca, num momento onde nós trabalhamos pela abertura econômica, pela recuperação econômica, da competitividade da economia brasileira e onde damos grande prioridade a reconectar o Brasil com os grandes centros tecnológicos do mundo para capacitação tecnológica e produtiva da economia brasileira. Então, essa é uma das prioridades e a Alemanha, evidentemente, é um desses grandes centros e, portanto, uma prioridade para nós. Ainda na dimensão econômica e comercial, falamos do nosso compromisso, tanto da Alemanha quanto do Brasil, no avanço e finalização da negociação Mercosul-União Europeia. O Brasil e a Alemanha, como cada um deles a maior economia nos respectivos blocos, sentimos que temos uma grande responsabilidade e um grande interesse pela conclusão dessas negociações e compartilhamos a visão de que estamos, se tudo der certo, na reta final dessa negociação que nos trará muitos benefícios. Falamos também sobre toda a dimensão do sistema multilateral como um todo. Falamos muito da importância de que estivéssemos engajados, tanto no sistema multilateral econômico quanto político. Tive a oportunidade de reiterar o engajamento do Brasil nessas dimensões. Por exemplo, o nosso engajamento na reforma da OMC. O Brasil hoje quer ser um dos países, no centro dos debates sobre a necessária reforma da OMC e quer também ser um país no centro de todos os debates, nos grandes fóruns multilaterais, sempre no sentido de defesa e promoção dos nossos valores, dos valores compartilhados, que tenho certeza que compartilhamos com a Alemanha, com todos os outros parceiros, de democracia, de liberdade e tantos outros. Essa é uma área-chave para a cooperação Brasil-Alemanha. Queremos continuar dialogando sobre como promover, em conjunto, esses nossos valores em todos os fóruns multilaterais. Então, vamos colocar em prática essa parceria estratégica, com base na extraordinária parceria econômica que já existe entre Brasil e Alemanha, na extraordinária qualidade do nosso diálogo político. Sentimos que esse é o momento de voltar a dar uma grande prioridade a esse diálogo com a Alemanha. Muito obrigado. Queria passar a palavra ao caro ministro Raico Mas. Sim, muito obrigado, caro Ernesto Arrujo. Foi para mim uma de extrema importância de iniciar no Brasil a minha viagem à América Latina. Qualquer que seja o ângulo, a partir do qual se olha, o mundo tem de tornar-se mais perigoso e mais complexo, mudanças climáticas, conflitos armados. Enfrentámos-nos cada vez mais com problemas que não podemos resolver sozinhos e é por isso que o mundo precisa de um Brasil que seja ativo, que também continua a empenhar-se em conjunto com outros países a procurar soluções. E nesse contexto esta conversa foi extremamente positiva. não é só a opinião da Alemanha, mas também daquilo que nós ouvimos sempre nas Nações Unidas. A Alemanha é parte de uma rede de pessoas que partilham dos mesmos valores para reforçar esses valores em todo o mundo e faz parte disso a iniciativa América Latina do ministro das relações externas da Alemanha que iniciámos com esta viagem e também reiterei o meu convite ao colega Araújo para nos visitar em Berlim nos dias 28 e 29 de maio deste ano em Berlim. A cooperação é muito importante e isso também se vê na situação da Venezuela. Também abordamos esse assunto. Estamos a observar e acompanhar a situação atual de forma muito atenta e também estamos do mesmo lado nessa questão. A nossa posição relativamente à Venezuela, o apoio a Juan Guaidó não se mudou. esperamos que os desenvolvimentos levem a que possam haver eleições na Venezuela e esperamos que realmente a situação se mantenha pacífica. Reagimos também com alegria que esses pontos que são importantes para nós foram depois vertidos para um documento final, uma declaração comum que será também a base para a nossa cooperação futura. O senhor colega referiu também as relações comerciais. Os dois estamos empenhados em que o acordo entre a União Europeia e o Mercosul seja concluído quanto antes, finalmente, deve dizer. E também falámos sobre a questão da proteção do clima, onde nós somos da opinião que a Amazónia é, de facto, um instrumento para proteger a floresta tropical, ou seja, é um fundo da Amazónia e é um instrumento importante. Nos mais diversos temas, o Brasil e a Alemanha têm sempre chegado a boas soluções no passado e também penso que será assim no futuro. Esta parceria cresce melhor se realmente estiver colocada no fundamento de valores comuns, tal como o colega acabou de frisar. São os valores que nos unem, a diversidade, os direitos humanos, o Estado de Direito. Isso é precondições para a paz e a cooperação internacional. O Brasil é um país forte que tem a sua força devido à diversidade da sociedade brasileira. Um país cuja voz é ouvida e também dei voz a isso que no futuro esperamos que continue a ser assim e é por isso que o tema do multilateralismo foi uma parte importante da nossa conversa e estou muito contente que nós possamos aprofundar a nossa relação nesse espírito. Muito obrigado. Neste momento, abriremos para perguntas da imprensa. Vamos acordar, serão quatro perguntas. Começando com TV Globo, Raquel. Bom dia, ministros. Meu nome é Raquel Porto Alegre, da Globo News. Eu gostaria de perguntar se durante a reunião de vocês, agora pela manhã, vocês trataram de Venezuela, avaliaram o que vem acontecendo hoje no nosso país vizinho e também o que que o governo brasileiro, qual é o posicionamento do governo brasileiro, no caso, sobre o movimento que está nas ruas lá hoje na Venezuela e também há alguma conversa com as forças venezuelanas para saber se há realmente esse apoio ao autoproclamado presidente Juan Guaidó. Muito obrigada. Obrigado. Bem, realmente falando de Venezuela, nós somos dois países que, como eu dizia, temos compromisso com a democracia, com a liberdade e isso se reflete no nosso apoio a um processo por transição democrática na Venezuela e apoio ao presidente encarregado Juan Guaidó. No momento que estamos aqui reunidos, temos notícias de que as coisas estão acontecendo na Venezuela, há uma movimentação evidente, mas é necessário analisar, estamos tentando reunir as informações para ver a dimensão realmente do que está ocorrendo. a cada minuto surgem diferentes elementos e que precisamos avaliar. Nos parece que é positivo que haja um movimento de militares que reconhecem a constitucionalidade do presidente Juan Guaidó, cumpre seu dever constitucional de lealdade ao presidente legítimo. precisamos ver a dimensão disso e o Brasil, evidentemente, como desde o começo, apoia o processo de transição democrática e espera que os militares venezuelanos sejam parte desse processo de transição democrática. Não sei se o ministro Raikkon quer falar. Penso que já respondi a essa pergunta. Bom dia, sou da televisão ARD alemã, Sr. Mas, até que ponto também acabou de referir questões mais polémicas, por exemplo, da forma como são tratadas as minorias no Brasil, nomeadamente indígenas na Amazónia? E a pergunta, nesse contexto, também ao ministro do exterior Araújo, continua, mantém-se fiel à ideia de sair do Acordo de Paris? Sim, todos esses temas foram referidos, abordados, proteção do clima, da floresta tropical, Amazónia, povos indígenas, proteção de minorias e voltei a chamar a atenção para o o facto de ser também objeto de debate público, que é importante quando o Brasil, quando quer assumir seu papel no mundo, que não cause, que não haja irritações nessas questões, mas também ouvimos coisas muito encorajadoras, por exemplo, o que tem a ver com a atividade do Brasil no plano internacional, direitos humanos, por exemplo, querem apresentar a caniatura para voltar a integrar o Conselho dos Direitos Humanos, e penso que são sinais importantes que, nomeadamente nos debates que existem no plano internacional, nas Nações Unidas, para que não haja inseguranças, de facto, em relação a essa matéria. Sim, obrigado pela pergunta. Em relação ao Acordo de Paris, nossa posição é a mesma desde o início desse governo, que o Brasil está permanecendo no Acordo de Paris e, ao mesmo tempo, acompanhando de perto os desdobramentos desse acordo e examinando os seus impactos, por exemplo, em termos de elementos do acordo que possam ser utilizados, digamos, contra a agricultura brasileira. A agricultura brasileira é extremamente competitiva e é uma agricultura extremamente sustentável ambientalmente e a nossa perspectiva é de que o Acordo de Paris não seja usado para, digamos, contestar essa competitividade da agricultura brasileira sob outros pretextos, mas a nossa posição permanece a mesma desde o início do governo. Em relação aos povos indígenas, a nossa perspectiva é de que todo o nosso esforço é pela dignidade, pela capacidade dos índios brasileiros de terem a sua própria vida, poderem utilizar seus recursos nas terras indígenas. Isso faz parte integrante do nosso posicionamento também, sempre em defesa da dignidade dos indígenas brasileiros, assim como de todos os outros brasileiros. O reconhecimento pleno dos indígenas brasileiros como cidadãos brasileiros de pleno com o direito, com todos os seus direitos. E o mesmo se aplica para, enfim, todas as minorias, total defesa da dignidade humana em qualquer caso. Um elemento interessante de mencionar é que antes do início do governo havia toda uma perspectiva de que determinados posicionamentos seriam favoráveis, por exemplo, à violência, à violência urbana. E o que se verificou, como os senhores sabem, é que nos primeiros meses desse ano houve uma diminuição de 25% na taxa de homicídios no Brasil. O que mostra que a evolução do quadro é exatamente oposta daquela que desavisadamente se dizia antes de que determinadas iniciativas do novo governo produziriam mais violência, na verdade produziram bastante menos violência. Então, isso é para mostrar a necessidade de realmente ver o que está acontecendo na prática, quais são realmente os efeitos que nós sabemos que são positivos das nossas políticas, diferentemente das especulações. Obrigado. Pergunta agora do jornalista Ricardo de la Coleta, da Folha. Ministro, boa tarde. Eu queria voltar ao tema de Venezuela. Queria saber se, com os acontecimentos de hoje, muda a posição ou a posição do governo brasileiro continua a mesma, que o senhor vier manifestando de não apoio a qualquer tipo de intervenção. Também queria perguntar se, nas conversas que o senhor teve ontem com autoridades do governo dos Estados Unidos, se foi tratado ou se já havia algum tipo de conhecimento dessa movimentação da oposição hoje, da liberação do Leopoldo Lopes e da situação que está acontecendo. E, por último, queria saber qual a posição do governo brasileiro, caso os acontecimentos de hoje levem à volta à prisão do Leopoldo Lopes e até, eventualmente, à prisão do autoproclamado presidente Juan Guaidó. Muito obrigado. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, nas conversas que eu tive ontem com autoridades americanas, não surgiu esse tema dessa movimentação que está acontecendo hoje na Venezuela, pelo menos do nosso lado nós não tínhamos conhecimento a respeito e nessas conversas o que surgiu foi uma interpretação de que continua havendo uma perspectiva concreta de chegarmos a uma evolução democrática na Venezuela com base naquilo que já está sendo feito, na pressão diplomática, pressão política e algumas sanções econômicas. E o que está acontecendo hoje, nós temos que acompanhar, como eu dizia, praticamente minuto a minuto para ver a evolução e nos posicionarmos nisso, mas a nossa posição de base continua sendo, evidentemente, a de apoio ao processo de transição conduzido pelo presidente encarregado Guaidó e, como eu dizia, com a expectativa de que todas as forças venezuelanas atendam a esse chamado pela democracia. Mas, realmente, em termos de, sobre a evolução específica dos acontecimentos, nós precisamos reunir todas as informações, as informações estão chegando a cada momento para vermos exatamente qual seria a nossa reação nas hipóteses que o senhor mencionou. Pergunta final do jornalista Michael A. Nessa questão estamos de acordo. Claro que ainda é muito cedo para avaliar a situação. Vamos continuar a acompanhar e também vamos ver, também, articular-nos com outros países da região. Eu, esta tarde, ainda vou seguir para a Colômbia, onde vou encontrar-me com representantes da oposição venezuelana, onde também haverá oportunidade para me inteirar da situação atual e os desenvolvimentos e esperamos que haja uma solução política na qual, no fim, haverá eleições presidenciais e, claro que vamos apoiar a oposição nessa questão e o Presidente Guaidó. Uma pergunta aos dois ministros. As consultas intergovernamentais Brasil-Alemanha estão em banho-maria. Aconteceu pela primeira vez em 2015 e nunca mais. Se vocês querem retomar esse formato, existe já alguma data concreta? Uma pergunta para o Sr. Ministro Araújo. O Sr. Ministro Maas disse que veio para a América Latina para promover essa aliança dos multilateralistas. Quer fazer parte dessa aliança e vai participar na conferência em finais de maio em Berlim. Muito obrigado. Sobre a nossa parceria bilateral, realmente conversamos sobre o nosso empenho conjunto, do ministro Raico Maas e meu, de retomarmos os instrumentos da parceria estratégica e começamos a conversar sobre datas para a nova reunião do mecanismo que não se realiza desde 2015, como o Sr. apontava, queremos fazê-lo o mais breve possível. Isso dará concretude a essa nossa disposição de, a partir da excelente parceria que já existe entre Brasil e Alemanha, encontrarmos novas iniciativas, encontrarmos novas áreas de atuação e aprofundarmos as iniciativas que já temos. Bom, recebi com muita alegria, com muita honra o convite do ministro para essa conferência em Berlim, no final de maio. Falei de tudo para participar. Estaria pendente só de verificar a agenda do presidente, se eu teria que acompanhar o presidente em algum evento. Do contrário, eu estaria pronto a participar com muita alegria dessa parceria. Eu acho que é uma, entre a Alemanha e todos os países latino-americanos, há uma convergência muito grande em vários temas, acho que não só na agenda multilateral, mas em vários outros, porque acho que fazemos parte do mesmo espaço cultural, do mesmo espaço de valores, como dizíamos, e isso cria os fundamentos para algo muito sólido. Então, temos certeza de que é uma iniciativa extremamente bem-vinda e que deve ser extremamente valorizada. Obrigado. Falamos sobre a parceria estratégica, mas também falamos sobre os conteúdos dessa parceria, de uma parceria estratégica que não temos com muitos países no mundo. Claro que disso fazem parte de consultas intergovernamentais de alto nível. As últimas conversas ocorreram em 2015 no Brasil. Falamos que existe a abertura do lado do Brasil para continuarmos este formato. Eu vou levar essas indicações para Berlim e vamos ver em conjunto no governo federal qual poderá ser, de facto, a data da próxima realização. Acerrada esta cerimônia.